Eita os cavalos ruins Se não tem o boi, não quer ir ração do jeito que está cara Eu avisava antes, eu avisava Todo dia O cavalo não pode fazer o nome, perder o nome não Está entendendo? Acaba a fita parada Vamos fazer os porros, o cavalo bom não tem mais também É bem pouquinho O mundo todo aí, tem dois mil cavalos Você não vê cinco bons não Aqui nós não estamos não Está entendendo? Aqui é avisado já O patrão não está entendendo O cavalo até é boi não O fita está entendendo não Se não presta, não presta Pega uma suposta de fata de cavalo O zaqueiro aí pega toda hora Esse gadinho aí, esse torreiro aí, pega todinho Pega um sozinho, de um em um Eles pegam todinho, sozinho O tempo ele tem um inverno aqui no curso É preciso o zelo Está entendendo? Eu zelo, zelo não mesmo Ele pega sozinho aí, o vaqueiro de Jaessa O vaqueiro de Bugi Está entendendo? É melhor ficar em casa Bugi de Jaessa aí Olha o rei, graças a Deus aí Caralho de Raí Fondor Caralho de Barco Não é caralho dentro dele Agradeceu o amigo Leão Que prestou a fé Salgado Peguem a moto a raque Os caralhos não fizeram a raque Aí montamos o rolo maldinho diferente Estão se montando as pegas Mais assim mesmo, mais é Jesus Um não peixou, é o nosso É outro qualquer um Não foi para nós Estão se montando as pegas Estão se montando as pegas Tem um caralho amarelo Feito Para dentro Agora é para dentro mesmo E estamos aqui na torcida Pelos homens É melhor dizer o mesmo que eu vou dizer A que está se forcando 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 A que está se forcando